Ainda estamos em setembro, mas o Alain e a mulher dele já começaram a pesquisar em qual escola os filhos vão estudar no ano que vem. Nós estamos fazendo uma programação para avaliar tanto o conteúdo programático e educacional que a escola tem, como também valores familiares e valores religiosos. Essa associação nós vamos chegar a uma conclusão, possivelmente já no próximo mês, de qual escola nós vamos matricular nossos filhos. Em tempos de crise, escolher a escola dos filhos com antecedência tem outras vantagens. Uma delas é financeira. Muitas instituições oferecem melhores condições para os pais quando a negociação é feita com calma. O educador financeiro Estevam Daltro destaca que é preciso ter planejamento. Quem faz a matrícula já agora antecipada tem desconto, tem bolsa, tem vários benefícios para quem se planeja. Então, a família que está querendo economizar é melhor já tomar uma decisão e se antecipar nessa escolha de qual escola que ele vai levar o filho. Nesse colégio, as entrevistas para os novos alunos de 2018 começaram em junho. O coordenador pedagógico destaca que a transição do ensino fundamental para o ensino médio também deve ser feita com cuidado. Eles chegam com uma carga, com uma expectativa muito grande. Então, o nosso objetivo maior nesse primeiro contato é tranquilizar o aluno e mostrar que o ensino médio é um período muito importante na vida dele, mas que não é nem um bicho de sete cabeças. É o caso do filho desse empresário. Ele vai concluir o nono ano do ensino fundamental só em dezembro, mas já sabe onde vai estudar no ano que vem. Esse investimento, obviamente, sendo um custo que você vai ter, você tem que, obviamente, procurar fazer essa ampla pesquisa.